Agora, se você não tem programação pra esse sábado, né, ainda, pode aproveitar também as oficinas da Semana de Animação Senai. O evento tem palestras, oficinas e também mostras de cinema até às 5 horas da tarde, hein? Veja só. Tá, eu tenho que jogar porque o tatu-bole... Imagine uma minhoca que não consegue fazer amigos. Para provar o contrário, é realizado um desafio envolvendo o arriscado salto sobre um penhasco. Mas antes da disputa, as minhocas são levadas para a superfície da terra por uma escavadeira. Longe de casa, os pequenos seres vão passar por muitas aventuras e desafios para que não se transformem em escravos. O primeiro longa brasileiro em stop motion revela uma grande equipe e muito trabalho envolvido por trás dessa produção. Foram sete anos de esforço e mais de 150 profissionais. Além de um investimento de 10 milhões de reais. Para fazer o filme, os personagens são desenhados e esculpidos como bonecos. Na sequência, os bonecos são fotografados diversas vezes em vários cenários do filme. Move daqui, mexe de lá e depois de muitas fotos, as minhocas estão em movimento. Você já quis criar o seu próprio filme animado? Mas como aprender a produzir uma obra como esta? Para suprir a demanda deste mercado, o Senai Florianópolis realiza a segunda semana de animação. O evento que tem uma programação recheada de palestras e oficinas, voltadas a todos os públicos que se interessem pelo mundo do frame a frame. Além disso, os próprios alunos são parte do mercado e as instituições estão qualificando cada vez mais esse mercado que está em expansão. Esse mesmo público, mais para frente, pode atuar no mercado de games, no mercado de animação, de cinema e também trabalhar na parte de desenho e animação. Entre as diversas atividades, nossa equipe registrou uma oficina para a confecção de bonecos de latex. Segundo o profissional Sérgio Pastaldi, a técnica que nasceu dos brinquedos e permite adaptação para o cinema, auxilia muitas criações e atuações. Eles estão tendo o primeiro contato com o material para saber o que pode fazer com ele e entender a utilidade, a duração, a possibilidade de cópia. São todas as vantagens que o latex oferece. Alessandro é professor na rede de ensino em Florianópolis. Motivado pela programação gratuita e rica em conhecimento, ele se inscreveu na semana de animação e pretende levar tudo o que aprendeu para os seus alunos em sala de aula. Estou tendo a oportunidade de me reciclar e me qualificar e a partir disso aplicar o que estou aprendendo nessa oficina e passar para os alunos. Criar movimento a partir de imagens estáticas. A oficina de animação por meio de brinquedos óticos também é parte do evento. Na sala, todos concentrados no zotroscópio. A função do aparelho é criar pequenas animações de forma rápida e fácil. Aqui na oficina, os estudantes estão podendo entrar em contato com alguns brinquedos óticos, considerados também dispositivos pré-cinema, que foram utilizados para analisar e para pensar como se poderiam criar imagens animadas. Então, a gente tem brinquedos bastante simples, como o taumatrópio e o folioscópio, que trabalham apenas com dois quadros. Oscilando a nossa visão, oscilando entre uma imagem e outra, a gente consegue visualizar a construção já de um movimento, um movimento de vai e vem. Com o mercado da animação em expansão nacional, principalmente depois do sucesso do filme Minhocas, é fácil perceber que desenhos animados agradam desde sempre e atingem muitos públicos. A animação é fantástica, né? Desenvolve a criatividade, principalmente, não só de jovens, crianças, mas de adultos também. E essas atividades aí da Semana de Animação Senai estão sendo feitas na rodovia SC401, em direção norte da ilha, no bairro Saco Grande, com entrada gratuita. As inscrições são limitadas e podem ser feitas, então, por meio do blog semanasas.blogspot.com O endereço está aqui na tela, você pode ver aí para você conferir.